Nesse vídeo que a gente vai fazer aí é criar nossa seta marota, setinha ali, mas só com CSS. Então eu vou focar muito mais em como a gente cria uma seta, de que posicionar a seta, colocar na direção certa agora, beleza? Então partiu, cola lá. Como que vai ficar aqui, ó? A gente já tem um elemento que eu quero mexer como uma seta, eu vou deixar vazio, né? Essa seta não vai ficar aqui dentro do content. Eu vou desenhar a seta utilizando bordas. É muito doido, muito doido mesmo, se liga só. Se eu desenhar uma borda aqui, ó, então eu vou criar uma borda. Eu vou criar um elemento quadrado já, né? O idf de 10px, por um rate aqui de 10px. Vou colocar uma borda aqui de 4px, acho que dá pra gente enxergar. Solid, e a gente faz o seguinte. Solid a gente coloca aqui vermelha. Vermelha não, né? Vermelha já é o fundo ali. Blue. Essa é a estrutura. Vamos ver o que acontece. Por padrão, aqui a gente vai ter um problema. Mas eu quero mostrar o problema primeiro, ó. A gente voltar aqui no navegador e dar um refresh, ó. Repara que o elemento não virou um quadrado. Por algum motivo não virou um quadrado e era pra virar. Por que que não virou? Tá funcionando apenas a borda, a borda que é blue. Então, se você colocar um background aqui, ó. Background, color. E colocar aqui um magenta. É magenta? É magenta, né? Magenta. Ó, se você colocar um magenta aqui na suavidade, ó. E voltar aqui e dar um refresh. Repara que a cor magenta não aparece. Por quê? Se esse elemento não tá conseguindo setar largura e altura, você já sabe qual que é o display desse elemento. O display é inline. Então, se você colocar aqui o display como inline, ó. De forma expressiva. O próprio VS Code... Ah, não, o VS Code não alertou. Que triste. Mas, ó. Você pode trocar aqui pra block. Eu expliquei isso lá no... Acho que foi no módulo 3, beleza? Você mudar pra block, ó. Tá ali, ó. Funcionou, beleza? Aí a magenta ficou ruim pra enxergar, né? Vou colocar aqui branco, ó. Só pra gente conseguir enxergar. Vou salvar. Vou botar no navegador, ó lá. O branquinho. Então, tem um quadrado branquinho bonitinho. Aí, uma parte interessante. Eu quero desenhar com as bordas uma seta. Você nunca viu isso? De alguma forma, se a gente tem quatro possibilidades de borda, a gente tem que, de alguma forma, juntar essas bordas aqui, ó. Na extremidade. O que é feito é um corte na diagonal. Então, é feito um corte aqui, ó. Pra definir as cores. Eu vou mudar as cores das bordas pra ficar mais claro pra você entender, ó. Então, eu vou deixar aqui, ó. Border. É top. Acho que é color top. Ou top color. Nunca lembro. Top color. Top color. E vou colocar a do topo. E vou colocar... Deixa eu ver uma cor que eu posso colocar. Black. Black é simples de colocar e vai dar pra enxergar legal. Olha lá que interessante, ó. É o que eu te falei. Olha o efeito que causa aqui. Eu vou dar mais um, ó. Pra você enxergar ela. Então, o que acontece é meio que uma diagonal, tá vendo? Você tem uma diagonal. Que, de alguma forma, as bordas têm que se juntar. Se tiver cores diferentes, você tem que ter um momento de junção da borda. Então, o que eles escolheram foi dessa maneira. A maneira mais simples mesmo. E a maneira mais elegante de se montar a borda. Então, a gente vai usar esse fator ao nosso favor. Então, a gente vai usar exatamente esse elemento. Olha que interessante. Como é que a gente usa isso? Eu vou tirar a largura e a altura. Aqui na felicidade. Eu vou deixar só as bordas. Tá vendo? Só a borda mesmo. Top. Só quero um elemento quadrado. Quero que esse elemento consiga ficar quadrado. Então, pra deixar ele quadrado, quadradinho, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e definir um width de 4px e um height também de 4px. Vamos ver se funciona, né? 4px, 4px. Se eu for lá, aí vai ficar 4px no meio e 4px das bordas. Eu não quero. Eu quero tirar essa parte do meio. Como é que a gente tira a borda do meio? A gente pode chegar aqui e definir um box sizing. Ops, box sizing. Ops, box sizing. Ah, faltou um x aqui na suavidade, hein? Box size aqui. Border box. Se eu fizer isso, automaticamente a borda ali vai ter que ocupar o espaço devido. E olha que interessante. Eu já tenho uma seta pra baixo. Então, o que eu fiz foi fazer com que a borda faça parte da largura e da altura. Mas como a borda tem a mesma largura e altura do elemento, aí eu acabo tendo esse problema aí de, tipo, a borda ser o tamanho do elemento. Beleza? Nenhum problema. Aqui foi um caso, uma solução, né? E se você quiser definir a seta pro lado direito, olha que simples pra definir a seta pro lado direito. Border, left, traço, color. E vou colocar aqui uma outra cor. O black ficou legal, o azul ficou legal. Ah, o branco, o próprio branco, ó. Que eu tinha usado antes, já serve aqui, ó. É que eu usei aqui no acordo de fundo, que nem faz mais sentido. Posso tirar. Deixa eu voltar lá, ó. Olha que interessante. Tá ali, ó. Então, a seta do lado direito já tá sendo exibida. Bem tranquilo. Bem feliz. Então, é dessa forma que a gente trabalha a seta. Só que eu quero só que apareça a seta do lado direito, não as outras setas, certo? Eu quero uma única seta. Vamos aumentar essa seta um pouco mais. Eu vou aumentar o tamanho da borda. Vou colocar 10 aqui, 10 aqui e 10 aqui. Vou salvar, voltar no navegador e vamos dar um refresh aqui na sua vida. Olha lá. Agora dá pra ver um pouquinho mais as setas, né? Lógico que ainda a gente não consegue ver a seta pra cima, nem a seta pra direita, porque ela é de uma cor só, que é o azul. Se a gente colocasse só uma cor pra baixo, então um border color aqui, pra parte inferior. Opa, perdão. Boro, traço color. E colocar aqui, por exemplo, azul, verde, green. Green, acho que vai dar bom. Vamos ver se o green aí vai ficar legal. Olha lá. A gente já consegue ver a seta de todos os ângulos. Se você precisasse definir uma seta, desenhar uma seta só com CSS, você consegue desenhar dessa maneira. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar todas as setas das outras e deixar apenas do lado direito. A seta é na cor branca? É na cor branca, né? A gente já vê o tamanho da seta ali corretamente. Então tá bem bonito, bem elegante. Beleza? Então o que a gente vai fazer é remover, né? Por enquanto não. Na verdade, não vou remover ainda. Eu vou pegar o tamanho dessa seta pra tentar definir, né? O tamanho dela. Ela tem uma altura de 37. Então o que a gente vai fazer é deixar tudo com 37 aqui, ó. Só pra deixar um pouquinho mais feliz o nosso rolê, ó. Vamos ver se vai funcionar. Olha lá. Já tem uma seta, mas ficou muito alta a seta, né? Ela não é tão alta assim. Talvez seja um pouquinho menor, né? Dado o tamanho ali. Ficou estranho, né? Ficou bem estranho. Então o que a gente vai fazer é dividir pela metade, né? Porque eu tenho a largura da borda. Então eu tenho várias bordas em todos os ângulos. Eu acho que 20 vai ficar bem agradável aqui, ó. Praticamente a metade, né? Um pouquinho menos que a metade. Um pouquinho mais que a metade, na verdade. Olha lá, já ficou um pouquinho mais elegante. Mas eu quero deixar essa seta branca, vamos focar na seta branca. Um pouco mais larga, um pouco mais puxada. Então eu vou ter que pegar a borda do topo e a borda da parte inferior e deixar ela um pouquinho mais esticada. Vamos ver se isso já resolve, né? Deixa eu ver se eu mudar aqui, ó. A borda do topo. Então vamos aplicar assim, ó. Border top. Vamos deixar assim. Esse daqui vai se tornar... Ah, perdão. Esse daqui vai se tornar o border right. Esse daqui vai se tornar o border top. Vamos aplicar aqui, ó. 20px pra gente trabalhar de forma isolada. Solid. Esse daqui vai ser o border left. 20px. Solid. E esse daqui vai ser o bottom. Então, border bottom. 20px. Solid também. Salvou. Volta no navegador. Dá um refreshzão. Vamos ver como é que vai acontecer, ó. Olha lá. Tá bonito, né? Tá elegante ali. Tá comportamento já interessante. O que acontece se eu aumentar só o de baixo e o de cima? Só esses dois. Beleza? Segurei o alt aqui e apertei pra cima pra deixar próximo, tá vendo? Aí você move a linha toda. Então, esses dois eu quero deixar um pouquinho mais largo. Vamos ver se é isso que a gente precisa, ó. Vamos voltar lá no navegador. Ó. Opa. É o contrário, né? O que eu quero aumentar, na verdade, é deixar um pouco maior a seta branca. Então, foi do jeito errado. Não é isso que eu quero. Então, vou deixar com 20 aqui. 20 aqui. E eu quero aumentar apenas o lado esquerdo. Então, vamos aumentar só o lado esquerdo pra 30. Vamos ver como é que vai ficar. Vai ser o agradável. Opa, já ficou um pouco mais interessante. A gente tem uma seta do jeito mais parecido com a seta que a gente tem aqui, ó. Tá vendo? Um pouquinho mais parecida. Pode ser um pouquinho menos, talvez. Talvez aí uns 28. Vamos ver se vai ficar. Ó lá, já tá mais legal. Tá mais chavoso. Beleza? Agora, o que a gente vai fazer é sumir com as outras setas. Não faz sentido eu usar as outras bordas, né? E aí, é mais simples pra sumir que a gente faz aqui, ó. A gente faz isso daqui, ó. A única borda que a gente quer é a do lado esquerdo. É a branca. Eu vou segurar o Alt de novo e apertar pra baixo. A direcional pra baixo, beleza? E aqui, em todas as outras bordas, então, todas as bordas. Border. O que eu quero fazer é deixar transparente. Ó, vamos ver se vai funcionar. Opa, mas aí... Putz, e agora? O que aconteceu? Virou um quadrado? Por que virou um quadrado? Porque eu, na verdade, tô aplicando uma única borda aqui do lado direito. Eu não tenho as outras bordas. Então, tem que voltar, na verdade. Né? Voltar tudo não, né? Só isso aqui, ó. Era 20, né? As outras bordas. O que eu vou fazer é 20px. Solid. Pra elas existirem de fato. E a única borda, a borda left, vai ser branca. Legal? É, e vai ter 28 de tamanho, né? O size dela vai ser 28. Vamos ver se vai funcionar agora. Ó lá. Já funcionou perfeitamente. A altura dela tá um pouquinho agressiva, né? Eu não sei, na verdade. Eu acho que tá legal, na real. Se a gente olhar aqui o nosso resultado, né? Deixa eu olhar. É, eu acho que tem que ser um pouquinho mais baixa. Se ela tem que ser um pouquinho mais baixa, a gente provavelmente vai ter que mudar aqui, ó. Vou mudar aqui pra 15, talvez. E aqui pra 15. 15 ou 18, tá ligado? Alguma coisa desses números aí, ó. Você pode mudar também pelo navegador, né? Um pouquinho mais tranquilo. Ó lá. Aí ficou um pouquinho mais legal. Um pouquinho mais agradável, hein? Ó, pronto. Agora sim a gente tem a borda feita e suave. Bem tranquilo. É uma questão de posicionar, uma questão de colocar as coisas. Mas o objetivo desse vídeo a gente cumpriu. Que era basicamente criar a seta. Seta criada chavosamente, tudo de boa. E aprendemos como funciona a borda. Aqui, na real, assim, você pode usar só uma imagem pra desenhar essa seta. O objetivo, realmente, dessa explicação é te explicar como a borda funciona. De uma forma prática. De uma forma, pelo menos, minimamente divertida, beleza? Então, você entendeu como funciona a borda no detalhe. Uma vez que você entende isso, você pode usar a borda de uma forma mais específica. De uma forma melhor, beleza? Você vai entender como, por que a borda tem essa diagonal. Caso você coloque uma borda grossa em algumas situações. Então, você tem o conhecimento necessário pra você manipular a borda como você bem entender, beleza? Era isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Valeu, obrigadão e bora pro próximo. Partiu!